As coisas boas progrederam, mas essas coisas nunca, nunca vêm Não, 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 não vêm, então você não sabe o que fazer Mas com o desespero não me deixam ver E Deus tem algo profundo contigo, Ele é contigo O que Deus preparou é bem maior O que Deus tem pra ti, não é bem melhor Tem as conversas que em Cristo, Ele é contigo Deus vai fazer acontecer, o meu inimigo não vai entender Tem as conversas que em Cristo, Ele é contigo Pergunta pra si mesmo onde está Deus, que tantas coisas boas progrederam Mas essas coisas nunca, nunca vêm Não, 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 não vêm, então você não sabe o que fazer Mas o desespero não te deixam ver E Deus tem algo profundo contigo, Ele é contigo O que Deus preparou é bem maior O que Deus tem pra ti, irmão, é bem melhor Tem as promessas que em Cristo, Ele é contigo Deus vai fazer acontecer, o meu inimigo não vai entender Tem as promessas que em Cristo, Ele é contigo Ele é contigo Ele é contigo Glória a Deus Glória a Deus Ele é contigo